Olá a todos, meu nome é Michele e eu sou do canal Tecendo Sonhos com Arte. Gente, essa é a continuação do vlog de ontem, tá bom? Se vocês não viram, vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra vocês irem lá ver o vídeo de ontem. Então, vamos lá, que eu quero mostrar o que que eu fiz. Eu fiz aqui, gente, são cinco tapetes, que eu escolhi algumas cores, que eu expliquei como que eu escolhi lá no vlog. Então, aqui foram amarelo com mostarda, azul marinho com azul, roxo, roxo não, né, lilás com rosa, rosa com brilho e lilás, amarelo com marrom claro. Então, esses são os cinco centros do tapete. Não consegui terminar o vlog ontem, porque a gente estava na arrumação aqui. Então, no final desse vlog, eu vou mostrar pra vocês como que ficou a nossa arrumação dos barbantes. Então, fica aqui comigo até o final, tá bom? Então, dando continuidade ao vlog de ontem, eu agora comecei a passar o barbante cru, gente, em volta desse tapete. Vamos ver quantos tapetinhos eu vou conseguir fazer com esse barbante cru. Eu falei que eu ia fazer com o cru e com o marrom, mas eu vou tentar fazer todos com o cru. Provavelmente, eu não vou conseguir, né, porque é apenas um cone para cinco tapetes. Mas eu vou começar a fazer. Gente, por enquanto, não dá pra vocês perceberem o modelo, mas assim que eu acabar, vocês vão ver que lindo que ele é. E não é difícil, é um tapete muito fácil. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no outro vlog. Eu não estou seguindo videoaula e nem passo a passo, mas quem tiver ou saber quem tem aqui no YouTube, por favor, deixe aqui nos comentários, que eu vou deixar na descrição o link da videoaula, tá bom? Então, dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo, olha na descrição que eu vou deixar o link. No vídeo passado, eu deixei o link de como fazer um círculo perfeito, tá bom? Então, quem quiser aprender a fazer esse círculo aqui perfeito, é só ir no vlog passado. Lembrando que o nosso canal, a grande maioria é de vlog, eu não dou muitas videoaulas aqui, mas a gente tem uma playlist com o nome videoaulas e lá tem todas as videoaulas, tá bom? Tem amigurumi, tem chaveiro, tem tapete, tem flor. Então, sintam-se à vontade. Quem quiser me marcar lá no Instagram, pode me marcar que eu reposto tudo, tá bom? Então, vamos lá que eu quero fazer um lindo tapete. Gente, esse tapete vai ter aplicações. Então, vou pegar esse cru, vou fazer nesse mesmo sentido aqui, fazer ele agora vazadinho. E vamos ver com quantas carreiras eu vou fazer, porque eu quero um tamanho bom. Eu acredito aí que uns 70 centímetros, 80 centímetros, eu vou deixar cada tapete, tá bom? Então, eu vou fazendo. Quando vê que o tamanho tá excelente, aí eu paro e venho mostrar aqui pra vocês. Então, comecei, esse aqui é o meu primeiro. Vou fazendo crochê, aí depois vamos ver, tá bom? Já eu venho mostrar pra vocês como que está ficando. Quem viu o vlog passado viu que meu barbante não deu aqui. Então, eu vou ver se eu tenho barbante parecido. Se eu não tiver o parecido, eu vou fazer com café com leite. Porque eu coloquei o café com leite aqui, deu uma diferença muito grande, gente. Então, vou ver se eu acho um restinho, uma bolinha, alguma coisa que se aproxime mais. Se não, eu vou utilizar o café com leite mesmo. Então, vamos lá crochetar. Bom, pessoal, vocês lembram que eu falei que eu ia passar o cru? Então, eu passei o cru em um tapetinho, deu, agora no segundo, gente, ó, acabou o meu cru. Não deu pra mim terminar o meu tapetinho. Então, quem viu o vlog passado, viu que eu fiz a arrumação. Depois eu vou mostrar pra vocês certinho como ficou meus barbantes. Mas olha só como tá meu tapete. Gente, não liga pra imagem, porque aqui é muito cedo. Então, ainda não dá, assim, aquela luz bonita, né, no trabalho da gente. Então, meu tapete parou aqui. Deixa eu levantar pra vocês verem. Eu tô no quartinho da arrumação. E eu fiz uma caixa, gente, com todos os meus barbantes abertos. Então, aqui, ó, são todos os meus barbantes abertos. Eu quero ver se eu tenho um cru pra mim conseguir terminar aquele lá. Olha só, que lindo que tá aqui. esse amarelinho. Porque eu tenho só esse cru aqui, gente. Deixa eu ver. Sim, eu só vou ter esse cru aqui. Só que esse cru, ele é número 8. E o que eu estava fazendo é número 6. Mas vamos ver a tonalidade. Ó, a tonalidade bate. A diferença, gente, que esse é 6 e esse daqui é 8. Mas eu vou utilizar ele porque, ó, tô quase acabando o tapete. Essa linha vai dar e vai sobrar ainda um pouquinho. Então, vamos lá continuar. Depois eu venho mostrando pra vocês tudo certinho. Olha. Tem um pedacinho aqui. Conforme o povo tem que tirar fora esse pedacinho, gente. Olha, tem mais sujeirinha aqui. Então, eu vou desenrolar ele um pouco. Vou tirar essas partes manchadas, né, pra não ficar esse tapete manchado. Essa cor manchada aqui, né. Então, eu vou fazer isso. Eu vou tirar esse pedaço e vou continuar a fazer o quê? Eu tenho que perder esse pedacinho. Mas, querendo ou não, na mudança, né, gente. Cone aberto, assim, mesmo dentro da sacola, várias pessoas pegando, ajudando, rasga e fazer o quê? Mas, vou desocupar. E olha só, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, deixa eu tirar daqui. Peraí. Se alguém precisar de cola ou alguma coisa, gente, é só entrar em contato comigo. Olha, eu tenho as pérolas, eu tenho argola, tesoura, aqui, ó, estão as agulhas, alfinete de cabeça, fita métrica. Tem agulha de cabo de alumínio, de cabo de soft e de cabo de madeira, ó, de bambu. Tenho bastante agulha com bastante numeração. Tenho colas, que é cola de silicone. Eu tenho também essa aqui, ó, a Pega Mil. Tenho as imagens também. Também vendo, gente, o gesso cru. Eu tenho essas pérolas empacotadinhas, mas se a pessoa quiser mais ou menos também, eu tenho mais pérolas aqui, olha. Tenho um potão de pérola, tá vendo? Que eu guardo assim, gente, fica mais fácil, ó. Ah, meus potinhos. Então, conforme for... Tenho aqui também, ó. Tenho aqui pacote fechado, conforme vai abrindo, né? Vou colocando aqui, ó, que fica mais fácil. Olha que linda essa dourada, gente. Muito linda. Aqui é meia pérola, número seis. Olha que linda. Então, se alguém precisar, gente, é só entrar em contato lá no Instagram por enquanto, tá bom? Mas logo, logo eu vim com novidades pra vocês, tá bom? Então, é isso. Ah, lá com a pérola dourada, olha que linda. E não só pra imagem, né, gente? Tem gente também que faz... É, pedraria, trabalha pedraria em caixa, em convite, um monte de coisa. Uma mais linda que a outra. Mas só vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês e vamos continuar fazendo crochê, né, gente? Então, eu deixo acabar esse tapete. Acabando esse tapete, não vai dar mais pra eu fazer na cor cru. Então, eu vou começar a fazer na cor marrom. Aí eu volto aqui e mostrar pra vocês. Eu quero mostrar eles, todos eles prontinhos já. Só tenho um pronto por enquanto. Olha lá como tá ficando. E não tá pronta ainda, porque ainda vai ter... Ainda vai ter aplicações, tá bom? Então, assim, já prontinho. Foi esse bico aqui. Eu mostro pra vocês. Depois eu venho mostrando as aplicações e qual vai ser. Então, vamos lá crochetar. Gente, eu tava fazendo aqui o meu bico e olha só, aquele cru que eu separei não deu pra mim fazer. Também acabou. Então, o que que eu vou fazer agora? Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Lembram que eu falei que eu ia abrir o marrom? Então, eu não vou abrir o marrom. Como eu tenho que abrir o cru pra terminar aquele lápis, eu vou pegar esse cru aqui, ó. Já vou aproveitar e eu vou pegar um cone grande. Então, eu vou pegar um cru número 8, vou acabar aquele tapete e vou fazer todos os outros na mesma cor. Não vou utilizar o marrom. Já que eu vou abrir um cru grande, eu vou pegar esse daqui e fazer todos aquele marrom. Eu vou deixar pra fazer um detalhe em outro tapete. E olha só, eu falei que ia mostrar pra vocês a arrumação, né? Então, ela ficou assim. Olha só que lindo que ficou. Olha quantas cores que a gente ainda tem aqui. Olha só que lindo. Pessoal, vocês estão me perguntando como faz pra comprar, né? Eu não vou falar agora, assim, entra no Instagram e tudo mais, porque eu tô tentando abrir um site pra vocês. Então, assim que eu conseguir abrir um site, aí eu venho aqui fazer um vídeo especial e falar pra vocês e orientar como fazer pra entrar nesse site, tá bom? Então, continuando aqui o nosso vlog, vou pegar esse cone aqui grandão, vou abrir ele, esse número 8, e vai ser com esse daqui que eu vou acabar todos os meus outros tapetes, tá bom? Tô acabando o segundo ainda, então vou acabar os cinco tapetes, aí eu volto a mostrar pra vocês todos certinho. Gente, eu vim mostrar pra vocês como que tá ficando os tapetes. olha só que coisa mais linda. Lembrando, gente, que não tá pronto ainda, tá bom? Olha só, consegui fazer um e dois. Olha o segundo, gente, que lindo. Eu não vou tirar medida ainda, eu não vou pesar e não vou falar o valor, porque ele ainda não está pronto, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, tá bom? Bom, eu vou mostrar nesse aqui que é mais clarinho, vai ficar mais fácil de vocês verem. Então, gente, aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Alguns tem dez carreiras, outros tem onze carreiras, tá bom? Nesse círculo aqui fechadinho. E aqui, gente, eu vou colocar um tapete parecido com esse daqui, só que eu não segui vídeo aula. E eu tenho esse bico aqui no canal, então, também vou colocar aqui embaixo na descrição, tá bom? Então, nesse cru, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Depois, eu fiz uma carreirinha fechada e o bico rendado ou o bico russo, tá bom? Dependendo como você conhece esse bico. Essa parte aqui, gente, é igualzinha de um suplá e também igualzinha a um tapete que eu vi. Então, vai dar pra vocês ter uma base bem legal de como que eu fiz, tá bom? e eu vou deixar aqui embaixo. Então, nesse eu fiz em duas cores e neste eu também fiz em duas cores, porque ainda vai vir uma aplicação bem legal aqui no meio, então, não está terminada. Gente, desculpa os latidos, mas está assim o meu tapete. Agora, eu vou mostrar pra vocês as outras três partes como estão. Eu comecei a fazer esse roxo aqui, ó, só que não dei conta de terminar. Olha, tá as três partes aqui ainda sem passar o cru, mas amanhã vocês vão entender o porquê que eu não consegui terminar. Gente, eu não consegui fazer crochê nem sábado, nem domingo. Já já vou gravar um próximo vlog pra vocês entenderem o que que está acontecendo, tá bom? Então, vou ficar por aqui e peço desculpas por não ter conseguido terminar nem esses três no cru, nem esse outro aqui, né, que eu falei que eu ia colocar aplicações e vocês não viram. Mas eu vou terminar e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, eu fico por aqui. Espero que todos vocês tenham uma ótima semana e não se esqueçam, se inscrevam no canal, curte, comenta, compartilha. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então, muito obrigada a todos que ficaram comigo até o final. Um beijão e tchau, tchau! Tchau!